Música Incêndio da Boate Kiss, hoje completa dois anos da tragédia que abateu Santa Maria. Mercado promissor, a produção de leite de búfala é alternativa rentável. A Universidade Federal de Santa Maria se prepara para receber alunos para o segundo semestre em Cachoeira do Sul. 190 aprovados pelo SISU. Alagamentos aumentam a incidência de leptospirose na cidade. Só este ano foram três casos registrados. Objetivo claro e metas bem traçadas. Pode fazer de você um empreendedor bem sucedido. Hoje, terça-feira, 27 de janeiro, o NTSU começa agora. Olá, boa tarde. Durante todo o dia de ontem, o espaço do antigo Bar América, no centro de Cachoeira do Sul, esteve aberto para receber os estudantes que necessitam de transporte intermunicipal. O dia foi dedicado para recolhimento dos documentos dos alunos já cadastrados. E você, que ainda não solicitou o benefício, ainda dá tempo. Veja na reportagem. Dois representantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE, se dispuseram a recolher os documentos para a emissão das carteiras do passe livre. O diretor do Departamento Estadual de Identificação Estudantil explica sobre esse direito do aluno. O passe livre aqui no município é gerido pela prefeitura, a prefeitura recebe o fundo da Metroplan, do governo estadual, e gere. É conferida a documentação do estudante, não são todos os estudantes que têm direito a ter o passe livre. É feita uma checagem de documentação, se ele se enquadra nos rendimentos e também se ele preenche alguns requisitos. Preenchendo, ele pode vir aqui, ele paga uma taxa única e ele recebe o cartão do passe livre para poder se deslocar da casa até a faculdade. Hoje é apenas feito o cadastramento, a carteirinha, o aluno já sai daqui com ela? Excelente pergunta. A carteira é entregue em 15 dias úteis na coordenadoria de juventude da prefeitura, o estudante retira lá daí. O Victor Samartin acabou de ingressar no curso de ciência da computação e a partir do mês que vem vai estudar em Santa Cruz do Sul. Com o auxílio do programa passe livre, ele vai poder continuar morando com seus pais. Eu decidi ficar em Cachoeira porque, para ficar perto da minha família também, para que eles possam me ajudar. E, porque é difícil deixar a família assim, né, de uma hora para a outra. Mas também porque vai ficar mais fácil para mim, para eu poder estudar em casa, ter todos os utensílios em casa e fica mais fácil para eu estudar. A Ludmila faz o curso superior de psicologia. Viaja para o município de Santa Cruz do Sul todos os dias. Desde que o programa surgiu no primeiro semestre do ano passado, ela recebe o benefício. O desconto foi o que? Eu acho que uns 30% do valor total que a gente gasta por mês e foi repassado no final do semestre. Desse semestre agora é do segundo do ano passado, no caso a gente ainda não recebeu. Então, eu recebi só o do primeiro semestre do ano passado, sendo recadastrada já no meio do ano. E é o teu quarto ano no curso de psicologia. E tu acredita que esse benefício te ajudou para concluir, vai te ajudar para concluir o curso? Ajuda com certeza, porque é uma renda a mais que a gente tem para poder pagar a passagem. Com certeza ajuda. Acho que o empenho de todo mundo para ter conseguido mobilizar e trazer papelado e coisa no ano passado, mostrou isso, o quanto o pessoal achou importante para a graduação isso. E esse valor então te ajuda na renda? Com certeza. Embora ele esteja repassado no final do semestre, mas já é um dinheiro que volta para a renda final. A Karina também aproveitou que os representantes da UNE estavam no município para encaminhar seu recadastro. Ela lamenta o valor do auxílio. Ajudou já de alguma forma, não é um pouco só, mas já ajuda. Auxilio eu achei que seria pouco mais, só que eles só ajudam com menos da metade. Questiona o coordenador do Departamento Estadual de Identificação Estudantil da UNE se ele acredita que o programa contribui para o interesse dos jovens em estudar. Com certeza. Só não contribui como ajuda na renda para ele poder estudar, ser um cidadão melhor. Alguns não conseguem 100%, mas a gente está tentando batalhar o máximo possível. Para quem perdeu o prazo, não conseguiu vir até aqui, ainda tem outra maneira de fazer a carteirinha? Ele vai poder fazer pelo site ou até mesmo ver com a organização da prefeitura juntamente, para a gente reorganizar algum outro dia para que ele possa fazer conosco da União Nacional dos Estudantes. Segundo a coordenadora de políticas públicas para a juventude, Luciana Canto, no primeiro semestre de 2014, 163 alunos foram beneficiados através do programa. Já no segundo semestre, o número foi inferior, 112 no total. Destes, 97% são alunos dos cursos superiores oferecidos pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisq. O Brasil possui rebanho bubalino com cerca de 1 milhão 780 mil cabeças. À medida que o rebanho aumenta, cresce também o interesse dos produtores em explorar o mercado promissor, a produção de leite de búfala. Nesta propriedade, o dia começa cedinho, em função da ordenha de cerca de 80 búfalas. A produção por animal varia de 6 a 14 litros por ordenha e resulta em 500 litros de leite por dia. A meta é ampliar e melhorar a estrutura e dobrar a produção com duas ordenhas diárias. Os animais têm potencial para isso e o mercado consumidor absorve toda a produção. Ele tem uma produção de leite razoável e um leite de excelente qualidade, o que torna um produto muito interessante para a indústria, oferece um rendimento industrial muito grande. Para tu teres uma ideia, a gente, enquanto se precisa de em torno de 10 litros de leite para se fabricar um quilo de queijo de leite de vaca bovina, nós com em torno de 5,5, 6 litros de leite de búfala, conseguimos fazer um quilo de queijo. Todos os produtores têm aumentado a sua produção e o mercado tem absorvido muito bem. Hoje, nós diríamos que existe até uma certa falta de produto no mercado, oferecendo aí um espaço ainda e um momento de crescimento. Marcelo é veterinário e produtor rural. Trabalha com bubalinos há cerca de 30 anos e há 8 focou na produção do leite, que é destinada à produção de muzzarela. Um queijo diferenciado e único. Na Itália, muzzarela é sinônimo de queijo nobre com 100% de leite de búfala. Um leite ainda que 107% mais gordo que o da vaca, mas com até 20% menos colesterol, 34% mais proteínas e menos sódio, cloro e potássio. Os dados da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos estimam produção anual de 92,3 milhões de litros de leite e aumento de 20% no consumo de derivados em todo o país. Mas apesar do retorno garantido que os bubalinos proporcionam, manejo mais simples, investimento menor e tantas outras características, Marcelo afirma que não há concorrência com os bovinos. A criação de búfalos é mais uma boa alternativa dentro da cadeia produtiva. Nós estamos já com um rebanho superior a 70 mil cabeças de gado. Nós chegamos aí a um pouco menos de 60 mil alguns anos atrás, mas houve uma retomada, acho que muito em função da organização da cadeia. Hoje nós temos canais de comercialização fluindo de uma maneira muito satisfatória. Nós temos a nossa cooperativa que adquire tanto o leite quanto os animais produzidos para corte e também outros frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul que tem linhas de comercialização específicas para búfalos. Então eu acredito que o futuro é promissor. Eu considero o búfalo não um animal para substituir o bovino, mas uma excelente alternativa para aqueles produtores que querem ou ter um foco de uma produção mais natural ou aqueles produtores que produzem em cima de um ambiente mais adverso. Vamos agora a nossa redação, Daniel Nunes. Boa tarde. Olá, boa tarde Darcy. Boa tarde a todos. Olha, na tarde de ontem, tarde de segunda-feira, o vereador cachoeirense do PMDB, Marcelo Figueiró, se reuniu com o governador José Evo Sartori no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Uma reivindicação do vereador Marcelo Figueiró é o asfaltamento do trecho de 20 quilômetros da estrada da RS-403 que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo, além de outras pautas de interesse regional também. Participaram desta reunião as lideranças da Cacisque, Gerson Santos, e também Fábio Silva. E foi feito um convite para que o governador esteja presente na reunião almoço do dia 26 de março na Sociedade Rio Branco. E o governador já confirmou presença nesta importante data na Sociedade Rio Branco quando deve ser confeccionada o que está sendo chamado de Carta de Cachoeira, com pautas importantes, especialmente para os próximos quatro anos para o desenvolvimento de Cachoeira do Sul e também de região. Entidades de toda a região central do estado devem estar presentes. E o governador, portanto, estará aqui em nossa cidade no dia 26 de março. E claro que a TV Cachoeira vai acompanhar. E, Darcy, daqui a pouquinho vou estar com você aí no estúdio para falarmos sobre interatividade aqui no jornal NTSO. Até daqui a pouco. Tá certo, Daniel. Até daqui a pouco. Bom, a Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira emitiu ontem um alerta sobre a leptospirose. A doença começa a preocupar as autoridades de saúde da cidade. Em 2014 foram registrados cinco casos no ano inteiro. E este ano, em apenas 26 dias, já foram registrados três casos. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria presente na urina dos roedores. Durante as enchentes e alagamentos, a urina dos ratos, que contamina os esgotos e bueiros, mistura com a água e lama. Qualquer pessoa que tiver contato com esses locais pode se infectar. A bactéria penetra no corpo pela pele ou mucosas, principalmente por arranhões ou pequenos ferimentos. E também através da pele íntegra, viu? Quando o contato com a água for prolongado. Confira agora as oportunidades de emprego oferecidas em Cachoeira do Sul. Atenção para oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul. Empresa Grupo Singel contrata auxiliar de inspeção para executar serviços de fiscalização e manutenção de sistemas de medição de energia. Empresa Tor Indústria Metálica contrata montador de estruturas metálicas para trabalhar em Guarulhos, Grande São Paulo. O salário varia entre R$ 1.500 e R$ 2.000. É oferecido alojamento e alimentação. Para mais informações, acesse o site www.cine.com.br E veja a seguir. Hoje completa dois anos da tragédia que abateu a cidade de Santa Maria. O incêndio da Boate Kiss deixou dor, mas avanços em relação às leis ainda são pequenos. Veja ainda o desdobramento do sequestro do casal ocorrido na zona norte de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul